Eu vejo que estamos condenados a trabalhar toda a vida entre nós Muitos perdem a cabeça e são levados por uma morte Suicida, se inquieta, no mês de enriquecer Dívidas no início do mês deixa famílias sem poder E quando outros comprem tudo o que podem ver É tudo o topo da gama, respeito para tudo aquilo que levanta o cu da cama Para todo o black and white, que desde tudo rama Teremos todos uma vida melhor É difícil avançar quando se vive sem sabor Eu vejo num novador que pouca gente avança por causa da cansa Muitos andam adormecidos pelos vícios Perdem motivações, perdem sorrisos Direta, acorda, acorda, não podes andar à nora Não podes ganhar até o fundo da gruta Tens que eu lutar, um conselho Num olhos para os defeitos dos outros Em ti acreditas e apostas Segue o teu caminho como gostes Eu sei, a vida é dura Se não gritares com o andamento, a mente é que te fura Frase crua e dura de ouvir Eu sei o teu sentir, não quero evoluir Mas estou bastante o tempo na escura Então é tempo para conseguir Eu quero conseguir É todo aquele que quer conseguir Que quer evoluir Levanta-se da manhã para evoluir E a frente quer seguir Eu fico forte sempre a sorrir Evoluir da forma mais correta Ninguém é duro como pedra Todos os dias uma nova etapa Neste planeta Meta após meta Queda atrás da queda Atenção com as ratoeiras Nesta terra Quem me dera da poder Evitar caminhos minados Que credas querem-nos impedir de conseguir Acredito em ti Um balde de empenho a ter O seu fim Quem quer o bem Não merece castigo Pensa bem Nessa questão, meu caro amigo Tira toda essa justidade E fica limpo Ter as costas limpas Não me venhas com truques Não me venhas com fintas Essa tua cara É alguém que tu imitas Vês que sei tu mesmo e sou tu É que consegues, brother Não estás sozinho Jotempei no teu ouvido Está contigo Vão mais vencer que ser vencido Não há invencíveis Neste mundo luta por ti E a family Não deves nada a ninguém Sem ser a ti E a dia ou a dia pá Penso para a lhebrar É que eu tenho tão bomba Que se eu viva Sempre em frente de tudo lá Sais como é o foco do celular Que nos impede de respirar De avançar À nossa maneira Temos partos de apagar Para pervoeiras do passado Toco a construir o futuro Já estamos fatos de ficar do lado Escuro da sociedade Que nos afasta da realidade Hoje em dia Telejornal na TV É só mentiras Desta nova evolução Tudo na construção Eu sei que é lixado Bolívio para o patrão Ganhar algum Para poder comprar o pão Temos neste país Numa grande ilusão Há pior e melhor Nós todos Nós corremos atrás Do melhor sabor Sem diploma Ninguém te leva a sério Luta pela frente Até das o berro Não queiras dar o berro É todo aquilo Que quer conseguir Que quer evoluir Levanta-se da manhã Para evoluir Para todo aquele que quer progredir Em frente Que a seguir Que fica forte A sempre a sorrir Para todo aquele que quer conseguir Que quer evoluir Levanta-se da manhã Para evoluir Para todo aquele que quer progredir Em frente Que a seguir Que fica forte Eu tenho que despertar Não posso mais Ficar parado A me lamentar Do meu presente Do meu passado Eu quero conseguir Seguir para a frente E evoluir Son Eu sei Que a vida é dura Mas aproveitar Qual que ela para sempre Não dura Organiza-se Fabrica teu projeto Atende ideias fenomenais Ou menos alto na tua vida Que teria certo Por ir Muito importante Ao ponto que para muito Tomando uma droga Constantemente Necessitando dela Não temos escolha Que és boa live Trabalha a trolha Respeito a todo aquele Que luta por seu pão Ser consciente Libera a tua mente A vida é da foda E para a nossa gente Quem não trabuca Não manduga Diga que me mandava A minha avó A natureza é pena Que só damos valor Mais tarde a tudo Que nos ensinaram Que nos falavam Para o nosso bem Familias, amigos, conhecidos Nem sei Arrependimento E tanta dor que nos afoga Põe a corda Já está na hora De assumir Sua própria vida Se enfrenta no meio social Caminho cego Para uma integração total É fundamental Respeito para todo aquele Que luta por seu pão Adoro a via Pato gado Parto em própria mão Tem própria mohança Armou lá Tipo o rá Consumo um trono Tão chato A cada conta Derramada esforço Só sentir pão chilar Para te evitar De acabar debaixo de alguma ponte Ou acabar em algum poço Ninguém dá nada Sem receber de volta A tentação Anda a solta Tenta contaminar a malta Faz atenção Respeito para todo aquele Que luta para o seu pão Sustenta mulher e filho Sem necessitar de puxar o gatilho Mantenha-se positivo Que Deus esteja contigo Que Deus esteja contigo Que Deus esteja contigo É todo aquilo Que quer conseguir Que quer evoluir Levanta-se da manhã Para evoluir Para todo aquele Que quer progredir Em frente a seguir Que fica forte Sempre a sorrir Para todo aquele Que quer conseguir Que quer evoluir Levanta-se da manhã Para evoluir Para todo aquilo que quer progredir E o que vem quer seguir Eu fico forte sempre a sorrir E o que vem quer seguir